Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem, com muita saúde e se cuidando. Hoje nós trataremos sobre o livro paradidático, falaremos sobre o capítulo 5, Energia Potencial. É importante observar que energia é, por definição, a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. E trabalho é considerado o resultado da aplicação de algum tipo de energia sobre um corpo, que provoca uma modificação ou um deslocamento desse corpo. E a energia se manifesta na natureza nas mais diferentes maneiras. Praticamente todas as formas de energia podem ser transformadas em outras, ou ainda podem ser utilizadas pelos seres humanos para facilitar as tarefas e propiciar um maior conforto. Um dos tipos de energia que nós encontramos é a energia cinética, que está associada ao movimento de um corpo. Então quando o corpo está em movimento, há energia cinética. Quando o corpo não está em movimento, não há energia cinética. A unidade de medida para a energia cinética é o joule. E a sua fórmula é, energia cinética é igual a massa do corpo, a massa em quilos, vezes a velocidade ao quadrado, a velocidade em metros por segundo, dividido por 2. Beleza? Uma outra forma de energia é a energia potencial gravitacional, que é quando o corpo está em uma determinada altura, ele armazena a energia potencial gravitacional. E no momento que está em repouso, o corpo não realiza trabalho, porém, a qualquer momento é capaz de iniciar o movimento, devido à energia acumulada e também à força da gravidade. Beleza? A unidade de medida também é o joule. E a fórmula para se calcular a energia potencial gravitacional é EPG, que é a energia potencial gravitacional, é igual à massa vezes a gravidade vezes a altura. Perceba que a altura a gente utiliza o H. Beleza? Há também a energia potencial elástica, que a gente define como energia potencial elástica, a energia de uma corda ou mola que possui elasticidade e é considerada, mola com comportamento ideal, a mola que toda a energia que ela recebe ao se deformar, ela armazena e transmite novamente ao corpo que a deformou. Tá bom? E para calcular a energia potencial elástica, que também tem a unidade de medida como joule, é o EPEL, que é a energia potencial elástica, é igual ao K. O K é a constante da mola, pois cada mola é feita de um material diferente, cada material terá sua constante, em newton por metro, vezes X. O X é a deformação da mola. Então, perceba que nós temos uma deformação mínima e uma deformação máxima. ao quadrado, essa deformação, beleza? Em metros, dividido por 2. E é importante observar que a energia, ela nunca é perdida, mas é transformada em outra. Ou seja, a energia, ela é sempre conservada. E as energias, elas podem ser convertidas em outros tipos de energia. Como, por exemplo, a energia potencial elástica, que ela pode ser convertida em energia potencial gravitacional, quando uma mola, ela é utilizada para lançar um objeto para cima, ou também para o lado, tá? Há também a energia mecânica, onde a energia cinética é igual à energia potencial gravitacional, beleza? E aí, no caso, a gente consegue observar a partir dessa animação. Percebam que o homem, ele lança, ao mesmo tempo, duas esferas, de mesmo tamanho, mesmo peso, mesmo material, em superfícies diferentes. Uma superfície lisa, e a outra com ondulações. Percebam que a esfera lançada numa superfície com ondulações, ela chegará mais rápido à sua origem, tá? Ela percorre todo o percurso e volta mais rápido à sua origem, porque a energia cinética que a bola tem ao se iniciar o movimento é convertida em energia potencial gravitacional, a energia potencial gravitacional transforma em energia cinética, e assim, essa esfera, ela ganha mais energia quando comparada com a esfera que foi lançada na superfície lisa. Beleza? A gente consegue também encontrar isso num parque de diversões, num carrinho de montanha-russa. Percebam que o carrinho, ao subir, ele ganha a energia potencial gravitacional, e ao descer, diminui a sua energia potencial gravitacional, porém, a energia cinética, ela aumenta. Beleza? Galera, tarefa do capítulo, prática 5 na página 27, apenas um exercício, praticando com o Enem na página 30, apenas um exercício, e pratique mais na página 30, com os exercícios do 1 ao 4. Beleza? Galera, utiliza suas máscaras, lave sempre as suas mãos, lave sempre as suas superfícies, principalmente quando forem em ruas, e estamos juntos virtualmente, um abraço, estou à disposição. Beleza? Tchau, tchau, pessoal.